Oi, pessoal! Hoje é mais um vídeo de bate-papo com vocês sobre o curso e a área de história. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que, aliás, eu era pra ter trazido esse vídeo logo ali no comecinho de Sisu, Prouni, Fies, eu sei disso, demorei pra trazer, mas antes, tarde do que nunca, pega a pipoca e senta aí e vem conversar também comigo nos comentários sobre o que você acha desse tema, bacharel ou licenciatura. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida com relação ao curso em questão, qual escolher, qual não escolher, qual é melhor, qual não melhor. Eu, obviamente, vou dar um pouquinho da minha opinião do porquê que eu escolhi. Se você é novo aqui no canal, eu faço bacharelado em história e eu vou compartilhar um pouquinho da minha perspectiva. Tudo isso eu vou falar pra vocês, mas antes, vamos começar falando sobre a diferença do curso de bacharel pro curso de licenciatura. A licenciatura é, obviamente, uma formação mais pedagógica e educacional pra você realmente estar preparado pra dar aula. E isso é algo que muitas pessoas não gostam e aí pendem pro bacharelado, já que o bacharel é pra área de pesquisa, onde você pode trabalhar em museus, centros históricos, com consultoria. Há um mercado ali também, informação em crescimento pro bacharelado. E pra licenciatura, a demanda é muito maior, obviamente, do que pro bacharel, mas tem muita gente que não se encontra, que não se vê dando aula. Eu, obviamente, agora a gente vai entrar numa questão de escolha, porque que eu escolhi o bacharel, fiz o Enem e prestei pro Sisu, eu tinha botado licenciatura e aí depois eu mudei pro bacharel, porque até então eu não tinha a mente que eu tenho hoje, eu não queria ser professora. Eu achava, e ainda acho, sim, o mercado é muito desfavorável, tanto em questão de salário, em questão de estrutura pro professor, sendo que o professor deveria ser uma das profissões, até mais do que o médico, valorizadas no mercado, até porque, se o médico está lá te atendendo, foi porque ele teve um professor que ensinou o que sabe pra aquele indivíduo, assim como o advogado que tá te defendendo, teve um professor na formação daquele indivíduo. Então o professor, ele é a base da formação de qualquer indivíduo dentro de uma sociedade. A gente não tá ali pra dar educação, isso é algo que é a parte, daria um outro tema pra um outro vídeo. Vamos dizer assim, um estado, um município, instituições federais, deveriam dar uma valorização muito maior, não só em questão de salário, mas também de estrutura, pra que esses profissionais deem aula. Isso a gente vê muito, e isso, as notícias que a gente vê, acabam assustando muitas pessoas, e muitos formandos. E isso também me assustava, a princípio, vendo tantas notícias, e eu mesma já fui um dia aluna, vendo a forma como o aluno, propriamente, e aí ele passa pro pai uma coisa, o pai vai lá, cheio de autoridade, metendo o dedo na cara de professor, e isso sempre me desmotivou, porque eu via esse lado, e eu falava, putz, eu não quero ser professora, eu não sei se isso é pra mim, eu não sei se eu tenho feeling pra isso, não sei o que, não sei, eu ficava muito daquele não sei, e aí no final de tudo eu mudei. Falei, não, vou escolher o bacharelado, não sei como é que é, mas vai que, e eu admito pra vocês que eu não me arrependo de ter escolhido o bacharelado. Embora, sim, eu estou tentando, e na verdade eu vou tentar, ter as duas formações, tanto de bacharel, quanto de licenciatura, porque se você não sabe, ou você adentra como licenciatura, ou você adentra como bacharel, e no final, pelo menos na UF, no seu oitavo período, você pede o reingresso, e faz, ou dentro do mesmo segmento de história, só que licenciatura, ou em outro colegiado, ou pra outro curso de formação. Eu vou tentar pro licenciatura, antes de eu me formar ali, quando eu tiver no meu oitavo período, eu vou pedir o reingresso, sem concurso público, pra licenciatura, porque sim, eu vejo a licenciatura muito importante, sendo algo importante hoje em dia, tanto quanto o bacharelado, então eu quero ter essas duas formações, afinal, final, nossa, agora eu falei, afinal, final, no final de tudo, eu vou ter as duas formações, porque sim, são dois ingressos, são duas formas de ingressão diferentes, então, ao final, quando você se forma no bacharel, você também vai ter um diploma de licenciatura, e o mercado é muito mais abrangente, pra licenciatura do que pro bacharel, é a minha opinião, tá, gente? Eu sei que muita gente pode dizer, não, Samanta, não é não, e tal, não sei o quê, mas se tu pegar ali concurso, gente, que tem de concurso pra professor, não é brincadeira não, eu entro ali na folha dirigida, e eu vejo vários municípios, não só do Rio, de São Paulo, Minas, até em outros estádios, porque eu não tenho problema de prestar um concurso pra um outro estado, não há nada nesse sentido que me prenda, eu pretendo aí fazer vários concursos pra professor depois que eu me formar, e você pode ver que a demanda é muito grande, mas, pro bacharel, não, assim, eu vou ser sincera com vocês, eu tô tentando estágio na área de bacharelado desde que eu entrei na faculdade, e, assim, é uma vaga pra, sei lá, 300 candidatos, porque é muita gente adentrando no curso de história, principalmente porque acha que é fácil, que é moleza, mas se tu não gosta de ler, se tu não tem foco, não é tão molezinha assim, tá, gente, o curso de história é muito conteudista, tem muitas coisas ali que daria também uma carga ali pra outro vídeo, um conteúdo ali pra outra história, mas, basicamente, foi justamente por isso que eu escolhi o bacharelado, porque eu não me via, hoje eu tenho uma outra opinião, uma outra visão, afinal, o professor ali tem uma importância gigantesca, eu tive um professor de história que modificou muito a minha visão, e o meu gostar, o meu paladar, vamos dizer assim, pra minha história, foi criado através dessa professora que eu tenho contato, admiro pra caramba, a professora Flávia Barroso, eu e um amigo meu, somos, assim, gamadérrimos nessa professora, porque ela foi, realmente, uma professora que modificou, sabe, a minha vida, então, ter um professor, imaginar que eu vou ser alguém assim, na vida de um indivíduo, de um aluno, cara, eu acho que não tem preço, sabe, embora, sim, obviamente, esse tipo de recompensa não paga boletos, mas ainda assim, é algo que, tipo, recompensa no final do dia mesmo, todo o estresse, todo o sacrifício, saber que você foi e fez a diferença na vida de um indivíduo, sabe, isso pra mim, eu acho que é valorável, é louvável, e por isso a importância do professor, e por isso a minha mente, a minha visão se modificou, por isso eu vou pegar também a licenciatura, e ao final, vale a pena, né, vamos concluir, vamos andando pra conclusão desse vídeo, vale a pena ter os dois ou não? Na minha humilde opinião, se você tá fazendo licenciatura, pega só o licenciatura, não vale a pena pegar o bacharelado, por quê? Porque todas as disciplinas do bacharel, você já tá tendo na tua formação de licenciatura, eu falei isso no vídeo, criticando isso, sabe, e o bacharelado não, a gente não tem áreas, como eu falei pra vocês, a gente não tem disciplinas de Libra, de Pedagogia, Psicologia da Educação, didática, estágio, a gente não tem nada disso, eu sempre bati muito na tecla de que o bacharelado deveria ter um estágio como obrigatoriedade, e que a própria instituição deveria fornecer, tendo parcerias com alguns institutos, pra conseguir demandar estudantes da área de bacharelado, pra essas instituições, eu falo isso porque eu fiz uma entrevista no IFAM, ela mesmo falou, a gente só abriu o processo, porque a professora da Unirio, se aposentou, e ela é formada em História, dá uma disciplina na Unirio, e ela simplesmente não tinha mais o vínculo, empregadíssimo com a instituição, e não tinha mais como enviar pra gente alunos de Arquivologia, alunos de História, ela indicava alunos pra gente que tinham uma nota boa, que se desempenhavam nas salas, que se empenhavam nas provas e nos trabalhos, e ela destacava esses alunos e mandava pro IFAM, então assim, eu fiquei tipo, e aí você pensa, cara, mas a minha universidade não tem muito isso, sabe, é fazer o que? Obviamente que tudo é network, hoje em dia dentro da universidade eu percebo muito isso, que tudo é muito network, professor, por isso que eu falei pra vocês, eu já falei isso num vídeo, não bate de frente com o professor, porque ele pode tanto te ajudar a crescer, quanto te afundar de certa forma, então é bem importante você ter um contato ali, ter uma network com algum professor que você, enfim, goste, então assim, dando a minha opinião ao final, como eu falei pra vocês, se você tá fazendo licenciatura, segue na licenciatura, não vejo questão e vantagem de pegar o bacharelado, como eu tô fazendo o bacharelado, eu sim vejo a questão de importância de pegar a licenciatura, então sim, eu vou pegar a licenciatura ao final de tudo, e é basicamente isso, gente, eu não sei se eu fui muito clara, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu não fui muito clara nesse vídeo, deixa aí nos comentários, eu vou adorar te responder, eu respondo com todo prazer do mundo, se obviamente tiver na minha alçada de te responder a tua dúvida, mas eu espero ter sido bem clara com relação a essa questão do licenciatura pro bacharelado, eu dei muito, como eu falei, esse vídeo sem roteiro, então foi muito da minha opinião e do que eu tenho visto e observado nesses sete períodos, basicamente quase, quase não, né, pessoa que não é muito boa em matemática não, mas acho que há uns três anos, né, já, não vamos entrar nessa partezinha aí em matemática, mas enfim, é basicamente isso, gente, espero que vocês tenham gostado de bater um papo comigo sobre esse tema e essa questão, que sei que tem muita gente que tem dúvida, como eu falei, e eu falei no começo desse vídeo, eu não ia pré-julgar e não ia preferenciar uma moneclatura ou outra, mas como eu falei agora ao final, se for pra dar uma opinião pessoal minha, se for imparcial, sim, valeria a pena ter um bacharelado da licenciatura no pessoal, se você tá fazendo a licenciatura, não vejo vontade de pegar o bacharelado, então é basicamente isso que eu quis expor pra vocês e como eu falei, se eu não fui muito clara, deixa aí nos comentários a tua dúvida que eu respondo. Beijo, gente, até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau! Sem mentira nenhuma, gente, essa já é a quinta vez que eu tô gravando esse vídeo. Tchau!